Bom, galera, voltamos de volta, né, com a MC Loma aí, e a sua algeminha muito louca, e, cara, eu não sei porque passa dia de um dia pro outro, que nem joguei de ontem pra hoje, aí entra de novo, parece que o jogo tá menos feio, cara, eu não sei o que tá acontecendo. É que essa capa é muito bonita, né, mano? Mas, gente, seguinte, é, paramos aqui, né, ontem descobrimos, né, que a, a, porra, caralho, boneca, se estraga o pai, a Frey, mano, não é MC Loma, porra, a Frey é filha de uma das tias lá, velho, então não é tia, é mãe, a teia lá do amor, esqueci, cinta, né? Aí, tipo, foi abandonada lá em outro mundo, não sei porquê, provavelmente, acho que com a esperança, quantos anos passou desde que começou lá a assistir a ficar doida e a ruptura? Uns 20 anos, será? Não sei se o tempo aqui passa da mesma forma, mas não sei, parece que pode ter sido algum mecanismo de defesa, uma esperança aí, pra ela vir e salvar, né, que a mãe dela talvez soubesse que ia dar ruim pra caramba, né? Tipo, cavalo de fogo, cara, o que que tem o cavalo de fogo mesmo? Eu lembro, eu lembro de ter assistido esse desenho e eu achava o máximo, velho, nossa senhora, era muito da hora, a música lá, top demais, né? Eu não achei na época, sim, na época, eu não sou tão velho, mas vi, assim, as reprisas aí. Eu vi um cara falando que era o Yoda, aquele streamer lá de LOL, essa mina aí, parar de estragar o boneco, gente. Ela tá tentando consolar a filha, porque o pai tá quase morrendo, né? Cara, é, esse jogo, ele é estranho, ele tem uns altos e baixos, assim, muito acentuados, né? Ele parece meu marca-passo quando eu jogo jogo de terror, velho. Então, o velho tá morrendo, a gente foi buscar lá o remédio, né? A plantinha lá, a pátria, da natureza. Oi, velho, velho. Como é que vai? Tip-tup, joão Frei. Tip-tup. Hang in there. I... I need you to fight through this. The fight is... yours now. But... I know. I know. You want to go back home, my child. Pooj. Not just fooj. I have so many questions. I see. You seem... to have already found your way home. No. You knew? I wasn't sure until now. Your eyes. Protect... I love you. I... 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 a gente já tava esperando essa parte aí de que chega, fala que tem que falar, aí morre. Ah, esse é um clichê que não tem jeito de escapar, né? Aí morreu, gente. Mas e aí, ela tinha plantinha, nem tentou? Já era tarde mesmo? É, a gota d'água. Nem tentou, a gente foi pegar o remedinho lá. Lembra aquele, eu acho que era do Jurassic Park lá, que a mulher, tipo, aí só bota a cabecinha pro lado, né? É, mano, foi de arrasta pra cima, velho, aí. Mas, pô, é foda, mano, que esse jogo, não sei, mano, tenta dar uma emoção assim, mas acho que não deu aquela cativada mesmo, né? Pra dar aquele peso, né, que o velho morreu. Acho que tinha que fazer, tipo, um flashback, assim, com uma música triste, tipo a música do Naruto, assim, do Hokage lá, terceiro Hokage, tá ligado? Mostrando ele lá, girando, preto e branco, assim, tá ligado? Aí, tipo, os melhores momentos dele no jogo, pô, ia ser massa. Ai, caralho. E, tipo, ele girando lá, assim, aí uma música ali, câmera lenta, música triste. Break Bob was my last shot at getting out of this place, now I'm stuck in this insanity. Nossa, nem ligou pro velho, só porque ele era o único que podia ajudar. Ih, olha lá. Ai, olha lá. Toma. De coração, velho. Afrique. Que eu esperava gastar mais tempo com. Que era tudo que eu tinha que deixar. Eu me desculpe, isso foi tão difícil em você. Não, eu não, 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 o que? Não, eu não, você só tem preocupação com você. Que é o que eu tenho que fazer? Que é o que eu tenho que ter perdido? Então, eu tenho que ter perdido muito. Eles não podem só sair do que isso, isso é a casa deles. Eu sou a casa deles, eu sou a minha. Mas não deixe a desculpação e desculpação de desculpação de desculpação. Ok, isso é verdadeiro. Verdade? Você quer falar sobre o verdadeiro? O que é unfair é que a única pessoa capaz de ajudar nós é muito se absorvente para fazer isso. Eu saí de sangue para este lugar. A gente welcomed você. Eles foram fracassados. Rightfully so. Mas eles ainda welcomed você. Eles precisam me. O que é ruim com isso? As pessoas precisam de um outro. Nós ajudamos um outro sem desculpas. Isso é o Athean Way. Não que eu deveria ter esperado você entender isso. Depois de tudo, você não é um dos nós. Não. Não, você sabe o que? Você é certo. Eu não cresceu aqui. Eu não tinha uma comunidade que me ajudou. Eu não podia ir e comer com meus amigos no bar. Eu não podia ir para a casa e jogar com os filhos. Eu não podia ir para as coisas bonitas. Eu não tinha uma mãe ou um pai que me queria. Ou me amava. Então, não. Eu não importa o que acontece com a Athea. Se ela é salvada ou se ela é morta. Eu não me engano. Porque esse lugar não é minha casa. Eu não me engano. Eu não me engano. Ao ir. Ao ir. Você poderia ter ido um pouco mais fácil com ela. Fique fora dela. Ela foi longe. Sim, eu sei o que aconteceu. Você precisa se juntar. Não me diga o que fazer. Eu estou cansada de me matar por todos os outros. Por que eu não posso fazer o que eu quero por uma vez? Você é uma Athea. Você deveria querer o que eles querem. F*** não! Eu pode ter sido nascida aqui, mas eu sou uma New Yorker por meio e por meio. E não há lugar como a casa. Eu não me derrubo. Eu estou encontrando um caminho daqui. Tem que ter algo nos arquivos. Frey, por favor. Se pudermos tomar um momento... Não há mais momentos. Não há mais de você. Rapaz. Coitado, né mano? A atriz que faz a Frey aqui. Não sei se vocês estão ligados. Até comentei isso aí. Mas a mesma que fez aquela série mais recente do Resident Evil, né? Rapaz. Coitada, né, velho? Ela, pô... Acho que ela deve curtir jogos, games, né? Nossa! Pô! Fazer uma série aqui, Resident Evil. Uma série que eu gosto muito. Nossa, o quê? Protagonista de um jogo novo? Nossa, top! Poxa. Tadinha, né velho? Tem mais sobre a Tarana e a Arcox. Eu só preciso encontrar. Não precisa ser muito. Só algum tipo de apontado. Algo para me dizer onde olhar para o próximo. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eu diria que eles estão oferecendo nossas orações aos mortos. Não parece que a oração tenha feito muito para Athia até agora. Bem, os hábitos de uma vida são difíceis de romper. E quem pode os culpá-los por procurar um pouco de solos? Depois de tudo, eles estão perdendo. Sim, acho que você está certo. As pessoas vêm aqui para pagar o seu respeito a Tantra Prav. O mesmo que morreu por sua mão. Que dos nossos governos amados você vai matar depois, eu pergunto? Eu pergunto. Olaz? Cinta? Não tem nada a ver com eu mais. Estou deixando por bom esta vez. Não tem nada a ver com você. Você matou a minha filha. Olha, eu... Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Pegue isso. Apenas aqueles capazes de cumprir seus deveres brandem o verdadeiro poder. Daxel entregou a Frey para que ela lembrasse dos seus deveres e jamais desistisse de cumpri-los. Pô, pedia ser uma capa, velho. O poder verdadeiro pode apenas ser abençoado por aqueles preparados para ver o seu cargo feito. A Tantra Scylla disse essas palavras quando ela me deu isso. Você está tentando me dizer algo? A sua responsabilidade ainda não está feita. E ela te seguirá onde você irá. Você faria bem para lembrar isso. A senhora do Conselho nobre pareceria terá algo de desculpa contra você. Mas não tanto de uma que ela não pode ser convencida de... Eu não te disse? Essa coisa não tem nada a ver com eu mais. Eu acho que você pode ter mencionado, sim. Bem, desculpe-me. A Olivia é aquela menina que morreu lá, né? E o outro é o velho doido. Porra, mano. Sei lá, velho. Pela menininha que nem era criança, né? Coitada. Se só eu pudesse ter protegido você. Eu sei que eu não posso mudar nada agora, mas... Eu ainda desejo que eu pudesse ter falado com você uma última vez. Ele sabia que eu tinha enviado sua filha. Mas você ainda acreditava que eu poderia salvar este lugar. Por que? Quero que eu pudesse perguntar para o seu rosto, Bob. O que foi o objetivo agora, mano? Era para vir para orar, mano? Tá aqui, 10 metros. Só está certo, está aqui, velho. Que pincro. Mano, o design da galera aqui é muito massa, velho. Olha as roupas. Cara, quem fez o estilista, o estilista aí que fez as roupas, né, do jogo aí, eu vou te falar, hein, tá? Parabéns, velho. The chain of unending sadness must be broken. Tontas blessings go with you. Vai, os detalhes, né, cara, na roupa aqui, ó. Tem, tipo, sei lá, que seria um Santos aqui. Mano, sério, velho. É muito top, cara. A chain of unending sadness must be broken. Tontas blessings go with you. The chain of unending sadness must be broken. Tontas blessings go with you. The chain of unending sadness must be broken. Then, Tontas blessings go with you. Olha por mim. Entendi. Parece que eu tenho que matar. Deixa eu descer aqui, mano, que eu não sei onde que eu tenho que ir. Eu acho que eu tenho que descer, né? Vai pros arquivos, falou. É que, tipo, o Conselho adora as teias e fica mal por elas. É que, tipo assim, as teias eram, tipo, as deusas aqui, né? Que protegiam eles, lutou por eles e tudo mais. Mas elas ficaram... Não se sabe por quê, mas elas ficaram doidonas. Se voltaram meio que contra o povo. Então é aquele negócio, né, cara? Porra, ontem a gente tava adorando as teias aí. E aí, agora elas vão me matar e fica aquele negócio. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Dê-me tudo que você trouxe no Tontas. Ainda não estou levando, eu vejo. Sim. Eu não estou querida aqui. A Odin fez isso claro. Hum, minha querida mãe fez isso muito claro quando ela... Quando ela... Quando ela me banhe de Atheia. Sim. Sim. A Tontas, a Tontas do amor, é a minha querida mãe. A mesma mulher que tiroui a Tirana a primeira chance que ela conseguiu. A capstão. Faz sentido? O que? Desculpa? Eu só te disse que eu sou a tontas do Tontas, e você olha pra mim como eu fiz prontas? Você claramente não pensa muito sobre a linha de sua. Então, por que eu não sei? Talvez você não percebeu, mas eu estou sentindo aqui, escutando, tentando fixar um cataclismo. Então, se você não está aqui para ajudar, então bom pra você. Ah... E aí você tem isso. Desculpa, se você veio aqui procurando uma maneira de chegar em casa, Tontas? Estou avançando aí até aqui. Tontas do Ano, então? O que? Eu acho que não temos muita escolha. Jo é certo. Cinta deve saber sobre a Tirana. Eu vou fazer ela me enviar para Nova York, ou... Um dos nós vamos matar o outro. O que acontece, essa saga de foda vai acabar. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Por que não vamos visitar Tanta Olas em Vissoria primeiro? Mas, em vez de... Nós podemos acabar com a sua maldade, e fortificar-se com a sua poder, antes de enfrentar sua mãe. Essa não é uma democracia. Você não recebe um voto. Então, mas é tipo assim, se for pra eliminar todas as tias aí, teria que na outra, né? Deixar a mãe pro final, né? Livro aqui, pô. E... Pode colocar alguma coisa top. Ah... Eu tinha melhorado isso aqui, né? Tá melhorado. Grisol. Top. O que é a paradinha? Esse aqui é o antídoto, né, velho? O que é isso aqui? A barreira? Ah, isso aqui parece ser bem legal, cara. Essa barreirinha aí, né, velho? Esse pra poder liberar aqui, né, velho? Que ar e escapar. Quanto que a gente tem aqui, mano? De coisinha? Nem sei. Agora tem das águas ali também pra gente ver, né, cara? Cadê? Aprender novos feitiços, né? Esse aqui é o que faz chover, não é? Não, esse aqui é... Pô, será que o jogo... Deixa eu ver. Vó com uma chuva purificante que cura os efeitos adversos, que desacelera a recuperação... A recuperação de vigor. Será que eu não vi direito ainda essas paradas, né? Mas seria bom, né, mano? Aprender uma paradinha dessa, hein? O que mais temos aqui? Salta aqui que eu ainda não entendi qual é que é. Vou colocar isso aqui, ó. Chuva de flecha. Algo diferenciadinho. Tá bom. Vambora. Ah. E você pode tomar isso aqui. Ou não. Ela tá com uma card que quer dar uns tapas na gente, velho. Uia! Aumenta o efeito da magia roxa. Tante, velho. O Lark Alden impediu para... Joe Red confeccionar para Freya a fim de protegê-la. Foi feito com materiais especiais exclusivos de Junum. E segundo Joe Red, tem o estilo de Freya. Pode-se dizer que o resultado se inspira na arte tradicional de Junum. O que também satisfaz os desejos de Alden. Garantir a segurança da amiga, aumentando a vida dela. O que é isso? Alden me mandou fazer. Dizia que ela queria ter certeza que você estivesse segura. Ela foi? Ela foi. Agora se perde. A bibliotecária parece o Zaza. É o Zaza mesmo. Que? Assim, porra. O Zaza mesmo ficou muito. Minhas... Minhas memórias da Vissoria são boas. Por que? Eu... Eu tenho perguntado por outros entre os meus países. E parece que eu estou longe de um caso isolado. Eu não vou restar até que esse mistério seja resolvido. Não. Tá, né? Vamos embora. Vamos pro próximo objetivo então, gente. Que é tipo assim... Matar a outra tia, né? Pra deixar a mãe por último, né? Tem que sair O portão pra dar alguma coisinha ali Primeiro, né Nem deixa eu dar viagem rápido, não Ó, vamos lá, gente Dá pra usar o deslocamento Top aqui, né, do parque Oh, estrague do Harry Potter, velho Quase ideia Tata Slayer Tata Slayer Eu vou adicionar eles na lista É, parece muito longa É, não é, era a espadinha, pô É que eu vi ali, parecia a varinha do Harry Potter Não, 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 não Aí, aí Agora, pô, já tô até fazendo cosplay aí Logo, logo, sai um filme dela aí Hum, alguém está se acalmando pra você? Qualquer, vamos lá Esse gato vai levar a gente pra algum lugar Nem o gato mais gosta dela, velho O gatinho levava a gente lá pra ganhar item Nossa, nem ligou A menina morreu O gato tá lá até agora Eu pensei que eu o encontrei aqui Virou o Hatchko, tá ligado? O gato trouxe uma pepita aqui Já tá ligado, né? Não sei por que que pôs Que coisa sai de novo Não está fugindo por uma vez Bem, ela pode estar lá tudo que ela quer A Olivia não está voltando Eu gostaria de ver ela também, acredite em mim Mas Porra, mano, esse gatinho está me deixando triste, velho É tipo pra ser um Um Hatchko, né, velho Frey Pô, o gatinho, velho Ali é onde Foi onde a menininha morreu O dono dele, tá aí O pobre criatura Foi só tentando Eu não me importo Isso não é meu problema Não é nada aqui Eu estou terminada com esse lugar Cara, tá poucas ideias já, velho Gatinho, mano, faz carinho nele Pelo menos, não Tem como fazer carinho Tá seco, tá grossa Tá pistola, velho Falou que não tinha muita cor nessa cidade aí Pintaram aquilo É muito tempo, né, que ela não troca a meia ali, velho Deve estar, nossa, terrível, velho Sapato já deve estar, né, no mojo Cata pistola É nem como se a vida dela Lima Maior fosse muito melhor, né E você não enfrentar tanto com Olaz primeiro Eu disse não Ficar sua mãe vai ser difícil, Frey Mais difícil do que você pode imaginar Você deve preparar o melhor que você pode Olaz's power... Olaz É o seu problema, não o meu Entendeu? Olaz's power... 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 E aí E aí E aí Eu não lembro direito mais ou menos como que é, véi. Olha o Homer aí, véi. Pô, mas ela tá numa casa muito legal. É, não é a queimou... Ah, não, é a casa dela. Aqui a gente foi de noite, né? Pareceu um buquifo, tá ligado? Mas de dia assim, até que porra. Casinha da hora, véi. É aquela que pegou o fogo, né? E ela, porra, ela deixou a bolsa, mano, de dinheiro. Eu sempre me pergunto como a Alice estava tão certa no final que a coisa toda era um sonho. O que se a Wonderland fosse a parte que era real? Olha aí, ó. Um monte de tênis top e ela foi com o mais bosta que ela tinha, né? Ah, meus tênis favoritos. Como sempre, eu posso olhar vocês todos todos os dias. Ele deve ser o mais confortável, né? Bem, o que que tá acontecendo? Ela só ama essa coisa. Bom, pelo menos o gatinho tá ali, véi. Aqui, mano, os caras sabem fazer... Ah, não, acho que é a maçã daquele mundo lá que realmente é grande. Pô, aquele mundo lá é da hora, né, cara? Se todas as frutas, legumes forem bem maiores assim, né? Oh, legal. A nova está saída hoje. Deve pegar uma na hora de casa. Vou aqui pra casa dela. O cara perdeu a chance de ter um console aqui, né? Tem o contrato de exclusividade nos consoles com o PlayStation 5? Tinha que ter um PlayStation 5 ali, né não? E a Nintendo, onde ela puder colocar um switchzinho, ela coloca, véi. Né? Todos os jogos. Pokémon, eu lembro no Animal Crossing. Não sei onde mais tem. Acho que foi no Charter 4 que dava pra jogar um PlayStation 3, não era? Alguma coisa assim, véi. Jogar o Crash? Eu nunca consegui ir para o gym. Ah, bem. Eu vou amanhã. Ele dá as grana, véi. Será que é um genjutsu da ola, véi? Eu não sei. Eu não poderia explicar isso se eu tentasse. Você está bem? Ah, sim. Você quer ir para o seu alimento? Eu vou para o Hell's Kitchen para um entrevista. Oh, legal. Nós estamos lá. Ele apoia essa nova startup. Sim, eu acho que eu já ouviu. Sim, eles estão procurando um designer de gráficos. Eles me chamam de hoje. Então, o alimento? Ah, eu não posso. Reino check. Eu tenho que estar no Atheon em uma hora. Fine, well, hit me up with you, Tom. Ok? Alright, sounds good. Good luck. Não, pera. Thank you. Caralho, buguei agora, mano. Eita, porra. I hope her interview goes well. Alright, let's roll. Então, agora eu não sei o que é real aqui, véi. Então, ninguém juntos aí, véi. Do, do... O Itachi. O Itachi. O Uchiha. É, não. Eu coloquei o jogo aqui no modo desempenho. No console, realmente o cabelo dela não está muito legal, não. Mas no PC lá, eu vi um mostrando a física do cabelo dela e tal. É, que negócio, né? A placa pica, o cabelo dela fica bem da hora, véi. Mas o console ficou não. Nossa, ela é legal nesse mundo. Poxa, o que que o outro está fazendo um gesto aleatório ali, véi? Onde você está indo, garoto? Eu vou sair para pegar um café. Boa. Tchau, tchau. Você também. Ah, um Kanish. Kanish, que é a folga que curtia, né? Oxe, não é a bibliotecária? Ou o Zaza? Tchau, tchau. Será que vai ser aquele clichêzão? No final, ela só estava em coma no hospital, tá ligado? Ai, caralho. Ai, é foda. Espero que não, né? Como eu poderia totalmente ir para um arroz de carro, agora? Ah, tu tem que roubar... Ah, lá, os ladrões de carro lá. Eu falei zoando, mas é mesmo. Onde vocês estão planejando? Ah, porra, é o Frey. Vocês dois realmente precisam começar a fazer seus atos juntos, você sabe disso. Nós não vamos causar mais problemas. Nós prometemos. Foda-se. Vamos lá, Chrissy. Seja segura, garotas. No final, não, ainda não. Mandou uma manobra para que eu errei e foi parar no hospital. Cara, isso faz muito sentido, né? Ela gosta, né? De dar uns pulinhos por aí e tal. Olha lá, a loja de sapato que ela curte. É mesmo. Ela deve ter batido a cabeça. É, agora não é mais juíza passa ali. É, uau, sim, ótimo. Eles são ótimos crianças. Maravilhoso. Você é uma boa modelo para eles. Eu tenho que correr. Balet e Janesh se deram em problemas na noite. Caramba, realmente? Espero que eles vão lhe dar para minha cumprida. E então, você vai falar com eles para mim? Ah, definitivamente. Obrigada, Frey. Eu vou e-mail-te as suas novas horas. Para certeza. Oh, peraí, eu estou lento. Eu tenho que correr. Uau, vai ser tão lento. Talvez eu vou passar o subway e passar hoje. Espero que a mãe e a pai estiverem vocês aqui no tempo. Ah, o Van Brass, lá, o Van Brass, né? Uma algema se falar que era o nome dele, né? Van Brass, né? Ai, ai. A hora de enfrentar a realidade, você vê. Está dando uns bugs na Matrix aqui, né, velho? Ah, o Van Brass, é isso, não? É isso, não. É isso, não. Então, o nome da mãe dela lá, né? Da tia, a mãe dela. É isso, não. O nome do... O nome do... O nome do... O que? Eu... Eu estou desculpa. Exculpe-nos. Esse lugar não é o que parece. Acabem, Frey, antes de ter tarde. Ah, meu Deus. Será que era o Algeminha? É, então, era o Algeminha, né? O que é? Então, eu nunca me perguntasse o nome dele. Ah, meu Deus. Isso acontece. Você... 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 Me deixou. Você me abandou. Você me abandou. É que tinha que ter sido feito. Você tem que... Você tem que entender o sacrifício. Sacifício? Eu era um bebê. Deixar para fendê-me para mim. Você não tem ideia do que eu passei. Eu não tenho simpathy para uma mãe que põe seu bebê como é um bagulho. Eu sou a vítima aqui. Sabe, nós todos vítimas. Robbemos de uma vida juntos. Uma vida que poderia te ensinar como se cuidar de outros. Isso é overrated. Eu aprendi algo que é muito mais importante, e é para olhar para o número uno. Isso. Isso tudo é uma mentira. E só tem uma pessoa capaz de criar uma realidade falsa. Isso é verdade, Olas? Ok. Corta a maldita e deixe-me sair daqui. Você sabe que eu não posso fazer isso. Você criou isso, então eu vou dizer isso novamente. E aí, corta a maldita e deixe-me sair daqui daqui. Eu não vou aceitar o mesmo sucesso que as minhas irmãs. Oh, é interessante, cara. Interessante, mano. Nossa, pior que nem, virou um Inception, né, caralho? Eu só não consigo ver ela. Beleza, Frey. Eu vou tentar, mas nós precisamos sair daqui da maldita. Olha, gente, até as coisas ruins tem coisa interessante, pô. Interessante isso, cara. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Ah, dá pra gente testar as magias de água agora, né, nos inimigos mesmo, velho. É, o bicho podia vir aqui, né, caralho? Fora, mano. Chega aí. Cara, esse da água aqui é estranho, porque parece que tá atacando bola de água, né? Vou botar um jato do Squirtle aí, velho. Cadê esse aqui que eu aprendi, velho? A chuvinha. Esse aqui é um bicho feio, velho. De moral. Vai neles ali primeiro, pô. Vou ver... Você tem que fazer o quê mesmo? Ah, masmorra, né? A gente prendeu. Prende os bichos, né? Isso aqui é da hora, velho. Tem umas magias bem legais, né? Mas da água a gente ainda nem consigo testar direito, velho. É só que essa bolinha de água aí eu vou te falar, hein. Tocar a pedra pra ver. Hum, o bicho parece que tem que ter 100 monstros fora do Fluminense. Chega, então você melhorar se acelerar e romper ela. Vou focar nessa desgraça aqui, invocando os bichos, né? Vamos ver, né? Vamos ver, cara. Testar mais o da aguinha. Será que a gente aprende, velho, com essa mulher aí? It must have been amplifying her illusory powers, somehow. Alright, point me to the exit. I just want out of this illusion. Unfortunately, it's not quite that simple. This is Olaz's worth. We have no choice but to play by her rules. Just keep moving for now. And work it out as we go along. Copy that. O fogo, ele faz uma bagunça, não sei nada, né, velho? Impressionante. Nossa, desgraça, velho. Eita! Ai, ai, ai. Se eu tô vestindo uma rede de pesca... Ah, mas se eu fosse uma rede de pesca, ia tá meio zoado, né? Que é ó, tá de furo, velho. Alright, point me to the exit. I just went out of this illusion. Unfortunately, it's not quite that simple. This is Olaz's worth. We have no choice but to play by her rules. Just keep moving for now. We'll work it out as we go along. Copy that. This is a little bit resistant, né? Oh! Ah! 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 Um ataque ali de longe que o bicho taca, velho, que eu vou te falar, hein? Forte pra caramba, velho. Não é resistente a tudo sobre a bagaça? Deixa eu ver pedra. Como ele não tá dando resistente, né? Vixe, Maria. É, os anãozinhos ali tá dando muito dano, cara. Que isso? Olha isso. As barras estão debaixo. Deve ter sido conectado com a luz de alguma forma. Deixa eu ver. Tem uma maneira muito estranha e tem uma inteligência. Eu tenho uma mão aqui, tia. É, dá pra passar. Então foi você que me enviou todas essas mensagens estranhas? Caraca, vai ficar lá no carro, meu Deus do céu feia, por que? Está perdido totalmente o controle, mano. É, a cidade ficou toda doida aqui, caramba. Vamos, Doutor Stan, Inception, né? Eita, porra. Nossa senhora. Caramba, como vamos sair daqui? Espeche a rampa, isso deveria fortalecer a influência do Olaz. Há tantos deles. Não pergunte tempo em lutar mais. Oh! Caramba! Fazer chover agora, fogo, rua, tudo aqui, velho. Está louco. É, esquema é da choque térmico no bicho. Acabinha ficar passeando por aí. Cara, agora é a hora que a gente começa a se perder, né? É tanta, tanta esquilta, né? Acho que ainda tem mais, né? Caraca. Por que eu caio isso aí no nível 3, né? Nossa, essa magia aqui, deixar a bomba ali é muito forte, cara. Fala um interruptinho, mas vc vai as notificações. Deve ser bem-vindo pra mim no chat de novo. Tem ovel, não é assim. Isso precisa nem voltar. Que basta chegar? uses a palcação. É. ınimimimimimimim. Bu timest banka, aliás. Mas alguém que saiu do chat, eu vou te ensinar primeiro. Vê se você pode encontrar um caminho para fora. Essa flechadinha deles é forte pra caramba. O outro está tentando tacar flecha em mim. Beleza, foi mais um. Não. 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 Eu me sinto que estou fazendo mal para essa flecha. Não sei se exatamente, mas acho que os monstros estão protegendo. Então, precisamos precisar de eles primeiro? Beleza, entendi. Agora é a sua chance! A lanterna não está protegida! Não tem nada certo! Frey, destrói a lanterna! Não, não pode ser! Você não é real! Por que você não me salvou? Não, eu tento, mas... Descubra-se, Frey! Olivia morreu, lembra? Nossa! Tosco! Tosco! Nossa senhora! Cara, tem umas escolhas nesse jogo, assim, no roteiro que eu vou te falar, velho! É, mano, foda-se, mano! Caralho, velho! É tipo assim, mano, não dá, cara! Ela me liga pra menina, ninguém liga, mano! Outro barrião? Parece que Olof tem um trabalho de handiwork. É foda, cara! Nem a Frey, mano! A Frey não tá nem aí, foda-se! A gente vai te fazer, né? A gente vai te fazer, né? Sim, mas não esqueçamos que essa cidade é minha. Obrigada, cara! Oh, são os que estão no avampamento. Pior que tem que derrotar eles, né? Pior que tem que derrotar eles, né? Nossa! Não me diga! Uma água aqui parece ser meio bosta, né? Meu Deus, vamos lá, mano, tem que tacar agora nesses bichos aí. Meu Deus, cara, ele tá com um negócio de longe que arranca muita vida, velho. Meu Deus, cara. Hum, o que você tá gostando ou tá fingindo? Cara, eu tô jogando, velho. Tô jogando, na moralzinha. Deixa levar só pelos comentários de Twitter, não, cara. O jogo é ruim, de fato. Parta aí, parta aí. Tão curioso pra terminar o jogo, então. Não é tão ruim assim também, não, tá ligado? Outro barrior? Meu Deus, não dá pra jogar. Parece que eu lost his handiwork. Relaxa, gente, relaxa. Tem que virou, acabou virando membro, mas não é tudo isso também, não. Não é que não é tudo isso também, não. Não é que só a mão do jogo e odiando, tá ligado? Sim, mas vamos não esquecê-lo. Essa cidade é minha, mas nós somos as pessoas com a vantagem aqui. Meu Deus, cara. Tem que ser água, tem que ser água contra esses bichos. Não tem ponto em atacar a lantern até que você tenha saído dessa loja. Tem que pensar se você vira e colocar aquela barreirinha lá, né? Ou ser a proteção do bicho safado aqui, velho. Mas tem que matar todos esses caras aqui. Olha isso, cara. Um ataque vai toda a minha vida, velho. Ah, na moral, eu fudido, eu fudido. Porra, é foda essas bolinhas de água lixo que ela taca aí, né, velho. Olha isso, minha vida já foi chegada de... Olha, podia ter um frame ali de... Tá ligado? Podia ter um frame ali, tipo, de não tomar dano enquanto a gente faz a skill, né, velho? Ai, ai. Outra barriera? Parece que o Olaz está fazendo. Que, tipo assim, os caras são vulneráveis à água, e a água é aquela bolinha lá, porcaria, tá ligado? Tem que ter uma pedra pra ver. Aquela que é a mais forte que a gente tem. Essa cidade é a minha turnê. Nós somos os que tem a vantagem aqui. É, acho que a pedra vai dar bom. É, a pedra tá muito forte, né, ó. Vou chocar... Olha isso. Nossa, já ter ido na pedra logo, né? Só pra ver o que que é... Meu Deus. Cara, mas eles estão tirando muita vida. Ah! Que veio, mano. Olha essa resolução que colocou aqui de suíte. A gente nem vê o que tá acontecendo direito, né? Focuse no inimigo primeiro. Acabou? Não tem bicho ainda, mano. Ah, nem fudendo. Nem fudendo, cara. É muito rápido. Tipo, eu vi uma mancha de alguma coisa vindo em mim ali, tá ligado? Ai, ai. Foda, mano. Dá pra culpar as pessoas também, viu, né? Cara, nem culpa as pessoas não. É que, tipo, virou muito meme, né? Tipo, descer a linha no jogo é merecido mesmo, tá ligado? Mas eu tô um pouco cansado já com isso aí, né? Pô, o cara falar que eu tô fingindo, pô, aí é foda, né? Outro varian? Parece que o jogo é ruim mesmo, é ruim, mas pô, já tô meio, já, tá ligado? Esses dois parecem estar indo muito rápido. Sim, não esqueçamos de esquecer. Essa cidade é minha turnê. É muito triste, mano. Nós somos os que com a vantagem de você. Ah, eu tô um pouco cansado mesmo dessa parada aí, tipo... Ah, o jogo é ruim? O jogo é ruim, mano. Acho que eu tenho que ficar falando isso toda hora. Mas tem coisas legais, tá ligado? Tem coisas legais. Tipo, dá pra jogar, dá pra jogar. Ah! O jogo não ajudou, mano. A parte da demo, a demo, a parte da demo é meio merda mesmo. Você joga numa parte que o jogo é a parte mais feia, tá ligado? E aí, você com 300 magias lá, o gameplay fica confuso também, tá ligado? Que nem agora. Eu tava até reclamando. Ah, pô, já tô só com pedrinha, mas pô, quando tava só com pedrinha, tava mais de boa, né? E aí fica muita opção, cara. Aí você fica meio perdido e não consegue extrair o melhor que poderia do gameplay, né? Que é muita opção, cara. É que eu tô usando o básico aqui, porque... Agora é sua chance. A lanterna é improtetível. É o que eu sei usar mais, tá ligado. Entendo, entendo. Aí, boa. Então aqui, tá fingindo. Aí, aí é foda. Você ouviu algo? Eu acredito que ele veio de perto do café. Não tá acompanhando a live, né? Não tá acompanhando a live. Quando a gente vê coisa zoada aqui, comenta. Quando vê coisa boa, comenta. Eu já estive aqui antes, em mais maneiras do que uma. Uma memória? De bons dias antigos em Nova Iorque? Algo assim. Eu chamo de Deja Vu. Apenas, essa vez, eu posso lutar de volta. Pelo menos, os caras poderiam ter feito uma parada top, né, mano? Pra não ficar preocupado com essas coisas. Ah, é. Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho do bicho. Tem que derrotar ele também antes? Tem. Exatamente o que eu estava pensando. Eu estou em uma rola agora. Vou deixar um presente pra ele aqui, mano. Ai, vermelho, vermelho. Vou testar esses bolinhos de água aqui. Sai, sai. Não sabe o negócio de uma barrinha verde ali nele? Está curando o bicho? Não, né? Meu Deus do céu. É, esse pedrão eu vi aí, mas não deu tempo De eu colocar esquivinha aqui Será que prende ele? Prendeu ou não? Oxe, a pedra dele pegou no tornado Não veio pra cima de mim, não Ah, esse aí não tem esquiva Pera, o que que é? O inimigo nos olha que não tem forma física Até mesmo os falsos conseguem se curar Ah, mesmo os falsos conseguem mais nada Que um pouco de veneno não possa resolver Eu não sei como que eu vou veneno no jogo Mas realmente, o vagabundo tava se curando Eu mandei lá um trocinho verde, tá ligado? Vamos ver qual é o que eu tenho aqui Que dá veneno, ser sincero É, esse aqui vai atirar Mais vida do que ele pode curar E é isso aí Vou ficar enrolando Ah Quero esse Não, filha, não filha Não, 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 filha Acho que a chuvinha acaba atirando mais. Parece que a bolinha tem... Mas não é o que a pedra não tem, não. É uma impressão minha. Morre, cara aí. Meu Deus, velho. A bolinha acaba virando tipo proteção, né, velho? Vai lhe cuidando, vai lhe cuidando. Por que você está fazendo isso? Deve parar isso, por favor. Olaz está tentando usar sua culpa contra você. Não deixe ele entrar em sua cabeça. Pronto, pronto. Bom. Imagina se eu tivesse mágica antes. Você veio para revisitar o passado? Não, não exatamente. Estava apenas pensando, é tudo. A perfeição é uma coisa maravilhosa. Entendi. Para acampar qualquer coisa, né? Alguma poçãozinha para trás aqui? Está cheio. A gente não vai precisar acampar não. Acampar no meio da cidade, num beco, velho. Não vai ficar com mim? Por favor. Espere! Olhas, eu não vou deixar você cair comigo! Deixe-me sair desse lugar! Vá em frente, pague. Você seria melhor, ou não? Não é isso que você acredita? Eu posso ver muito claramente na sua mente que você sentiu que você pergunte a propósito. Um lugar no mundo. Quer dizer, quem vai te esquecer? Quem importa se você vive ou morre? Eu me importo. Eles vão deixar você abaixar. Eles sempre fazem, no final. Como você deixou os outros abaixar. Orden, Tjohidi, O povo de Sepal. E Homer. É melhor se você morre aqui. Agora. Não. Ninguém vai ter que saber. Não escuta, Frey. Eu me importo. Eu estou com você. Não. 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 Isso é... Isso é outro de seus jogos de mente. Não é certo, Olhas? O que é o que é o que é? Você está muito medo de me enfrentar? Tch. 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 Se você estiver aqui. Tch. 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 Que saida. Tch. 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 Você está dando, velho! Puta que pariu! Não me torne a você em uma posição inaventável. Isso não é como eu vou abaixo. O bichão está brilhando. Ela está indo para algo. Ih, rapaz, Ih, rapaz. O que? O que? Não dá, mano. Se alguém está rindo, eu dou a risada. Eu tenho uma sensação ruim sobre isso. Volte! Você pode prever quando está a caçar. Pense no que você pode sentir aqui. Ah, dá para prender o bicho. O que você ganha por salvar a Athea? Os outros? Eles te usam para seus próprios endos. Opa! Boa noite! Boa noite! Ah, vulnerável é a água. É invisível. É apenas o que eu precisava. Se você não parar de cair, você vai ouvir ela vir. Ah, que besta! Ah, mas dá para ver. É que nem a capa lá do Harry Potter que a gente estava vendo lá. O cara consegue ver, né? O cara tem sido blindado. Paca a bolinha de água. A bolinha de água é muito estranha. Na moral. Em frente de você. Opa! Cadê um? Opa! 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 A verdade é uma espada do lado. Opa! 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 Ah, e! Oh, oh, oh! Opa! Aเร altera! Opa! A gente tem nada do jogo. P creeks tô com um sono Alpha Alpha. O que temos aqui? Aqui é uma Playmort. Acho que eu não vou tacar mais esse Crizol, não, não. Fica difícil saber onde o bicho está, tá ligado? Caralho, não dá, mano. Só alguém ficar rindo que dá vontade de rir. Boa noite! Surprete à corrupção. Mas não era ela ainda, não é, mano? 13 de XP! Esse jogo tem um critério muito estranho para dar XP aí. Mano, qual é que é desse jogo, cara? Hum, eu achei que a morte nos libertaria dessa ilusão, mas nada mudou. Mano, teve hora que a gente olhou, literalmente, uma propaganda e a gente ganhou 50 de XP, velho. Ah, é porque... É um pedaço. É por isso que não deu muito XP, gente. Eita! Não, esse é outro ruim. Nossa, que agonia, velho. Oxi! Caralho entrou no... Tão subindo na certa, né? Você será morto. Você parece mais forte do que antes. Mantenha os olhos abertos. Aqui nós vamos de novo! Fade, 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 fade. Você tem um novo trigo, se você quiser te ensinar. Ah! Eu não consigo ver nada. Apenas se calma. Isso não pode durar para sempre. Ficou na terra. Bem, você pode ver? Sim. Sim. Está tudo bem? É só o Pichi. Tem que despertar o sétimo centímetro. Tem que despertar o sétimo centímetro. Ainda vai dar para... Ah, tá. Beleza. Beleza, mano. Vambora, mano. Ok. Vem tomar a pedrada, vai. Ó. Eita! Kagebush, velho. E... Prende um bicho. Minha mágica ficou estranha. Prende um bicho diferente. Ah, tá. Ela impediu... Ah, deixou só o L2 para usar, mano. Caraca. Ok. A mágica está voltando ao normal. Falei de ouvir. Falei de começar a botar em uso. Eu não estou... Deixando-se. Você tem que acelerar apenas no momento certo. Você entende? Não, não é, filho. Não, não é, filho. Acaba a bolinha de água. O jogo tem... Tem uma criatividade aí, né? Em algumas outras dos vozes. É interessante, cara. Quase é bem executada, aí. Outra coisa. Obrigado por vir, mas essa partida está terminada. Exeo com a escala esquerda. Ai! F***! Frey, estarei lá. É aquele campo de força novamente, Frey. Eu percebi. Estarei longe, certo? Precisamente. Caraca, mano. Sai de cima de mim! Que desgraça! Meu Deus! Eu não posso escapar desse bicho, mano. Estarei longe. Nossa, eu não posso escolher mais nada. Fazer mais nada. Já era. Demônio? Eu não posso! Socorro, mano! Cansei energia o tempo todo. Que desgraça. Tem que me livrar desses caras que ficam bonitas aqui, por favor. Hahahaha! 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 O que é agora, hein? Ah, tirou a magia do R2. Ok. O que é? Não tem mais nada. Tá pegando um pouco. Esse bicho tá lascado na minha mão, velho. Tá cagando em... Ah, não! De nossa merda, velho! Eu vou matar você 100 vezes se eu tiver que fazer. Vamos ver. Olaz tenta parar de nos parar agora. Morra! Olaz tenta parar de nos parar. Olaz tenta parar de nos parar. Trazer aí pra mim pra nos parar. Ai, cacete! Cadê o original, velho? Olaz tenta parar de nos parar. Que bagunça essa luta, meu Deus! Eu acho que dá pra livrar rápido, né? Olaz tenta parar de nos parar. Olaz tenta parar de nos parar. Que massa, velho! Que massa, velho! Tá vendo? Eu não li a descrição. Vai! 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 Agora vai vir um XP decente, né? Perplexo. Eu fiquei perplexo, cara. Foi uma luta difícil. Acho que foi mais tretinha até agora, velho. Ela tá em maior que assim na cabeça dela, né? Ela tá em maior que assim na cabeça dela, né? Tanta Olaz usou suas habilidades para penetrar seu psique. Ela explora seus desejos mais profundos. Mas agora está terminando. Você é certeza? Sim, mas isso é a realidade. Ok. E onde, na realidade, nós estamos exatamente? Bem, pelo look disso, Vissoria. Olaz é o reino. Isso é o seu castelo? Eu acredito que sim. De qualquer forma, o que é o próximo? Nós estamos seguindo ela. Ah, vamos salvar o progresso, né? Porque não... Não, deu bastante XP, cara. Terceira tia. É, definitivamente... A parte da demo é a parte mais feia do jogo, né? Isso aqui não tá... Oh, meu Deus! Nova geração, né? Mas tá longe de ser feio que nem aquela parte da demo, né, cara? Aquelas pedras, aquelas montanhas... Parecia o Sonic Frontiers lá, tá ligado? Pô, não tinha nada, tá ligado? Esse lugar não tem muito para olhar, né? O todo o reino geralmente está sob o poder de Olaz. Não tem muita necessidade de decoração, mas você pode fazer ela parecer como puder. Bem, qualquer coisa falsa que ela conjura esta vez, ela ainda está subindo. Não tem nada, não tem nada. O chat, cadê? O chat vai dar boa noite de volta? Vai nada, né? É estranho. Havia uma parte da Tanta Olaz que parecia... Eu não sei... Sane? Lúcido? Eu não sei o que... A corrupção está usando a mente da Tanta por anos agora. Sim, só toda aquela coisa sobre sacrifícios e vítimas... Você acha que há alguma verdade por trás disso? Ela está rompida dentro. Ela estava jogando com suas emoções. Ela estaria dizendo algo para manter você sob o reino dela. Eu acho. Então, o que acontece depois? O que acontece depois? Digo, eu mato todas as Tantas, então o que? O reino deles é terminado. Você ganha! Ok, ótimo, mas o que acontece depois? Para Athia, eu quero dizer. Por que isso importa? O que acontece? Bem, olhe por perto de você. O lugar está rompido. Não é como... Puf! Tudo melhor. O descanso permanece mesmo quando as Tantas morrem. Só... Mas, cara... É... 350 reais é que nem eu falo para a galera, mano. Acho que só olhar The Ring mesmo e acusar Like a Dragon que vale, mano. Não vale, na verdade, assim, né? Mas... Tipo assim... Ok, né? Pagar 350... Você tem lá um jogo foda para caralho, né? Mas, porra... Longe, longe. 350 reais é insano, mano. Insano. Para quase qualquer jogo, né? Visoria. O que é o que? Ainda está desorientada da ilusão? Não. Essa vai ser uma boa. Porra, Flavina. Vai dizer que você não gosta de The Ring, mano. Cara, teve gente que tomou ban por menos, hein? Olha lá, hein? Ué... Nossa, é seis fotos de cada área, velho. Fui enganado. É, olha lá, gente. Que é proibido falar mal de The Ring, Death Stranding. Tá, hein? Tá achando o quê, velho? Que, porra... Pode falar qualquer coisa aqui, velho? É, sujeito apaulado. Ai, velho. É foda, mano. Olha lá, hein, mano. Você entrou num território perigoso. É. Porra, eu adoro Death Stranding. Pior que, cara... Será que, tipo... Não, esse jogo não. É que Death Stranding, cara... Esse aí eu fiquei... Eu ficava puto quando a galera vinha e falava assim... Porra, e esse simulador de andar aí, velho? Simulador de correr. Eu falava, porra... Não, simulador de correr é ok, né? Faz sentido mesmo. Mas simulador de andar, velho. Ah, velho. Ficava puto, mano. É que o outro jogo que foi bem... Eu não diria injustiçado, porque esse jogo realmente... Esse aqui é ruimzinho, né? É ruimzinho, tá ligado? Mas... Mas não tanto, assim. Mas, pô, Death Stranding era mó da hora, pô. O Death Stranding, ele foi muito injustiçado, na minha opinião, cara. Sério, mano. O Death Stranding, ele... Acho que foi um jogo muito, muito injustiçado, cara. Ele é da hora pra caramba, velho. Mas ele foi... Foi outro, né? Que foi detonado aí, velho. Pela vida que o inimigo é derrotado... Ainda não vi essas partes de veneno no inimigo, cara. Acho que já saiu umas... Deve ter acontecido um monte de vezes. Eu nem reparei, cara. É que é tanta coisa, né? Tanta informação na tela, velho. Que... Acho que vou colocar... Ataque expressivo e mobiliza o inimigo. Contra-ataque expressivo. Ah, tá. Mas é contra-ataque, eu faço no uso, velho. É isso aqui, velho. Então... Esse jogo, ele tem um grave problema com o soundtrack, cara. Quando a gente tá nesse bagulho azul, a música não para, velho. A música não para, velho. Só isso, cara. Isso é muito agoniante, cara. É, menu intensivo, né? Cara, até... É muito ruim, velho. Muito ruim, velho. Eu tenho que fazer mais poção ali, gente. Ah, use planar para deslizar pela água de dois mil quilômetros. Isso aí a gente pode fazer, né? Eu posso aceitar mais por causa que... Já tá pendente uns aí, né, cara? Pior que eu nem sei o que eu tenho que fazer. O que que é? Executar um ataque aéreo e sal... Nossa, pior que eu... Faz tempo que eu faço isso. Derrote o inimigo final de um combate. Faz essas paradas aí. Qual que é isso aqui? Ah, esse aqui também, hein? Tá. Tem que lembrar disso então, gente. Ahn... Se eu vou comprar o novo óculos VR do PSI... Cara, pior que... Acho que não. Queria, velho. Sinceramente. A praia tá falando que tá bem da hora, assim, mas... Acho que não vale a pena, velho. E nem tem pra comprar, acredita? Fazer pré-venda, nada? Tem que esperar estabilizar aí. Tem que ver qual loja tá fazendo sorteio pra poder entrar, pra tentar fazer a pré-venda, velho. É, acho que não, velho. Mas seria bom que... Daria pra jogar uns joguinhos gravados. Acho que pra gravar, fazer live, seria mais de boa, tá ligado? Mais, né? Acho que não. Vou focar em tentar dar upgrade no PC mesmo. E jogar os VRzinhos do PC. Ó o gato flutuante lá, gente. Tem que fazer mais poção, velho. Deixa eu criar umas curinhas aqui. Ah, o outro gato tá aqui também, ó. Então não é só por região, não. Acabou lá o bagulho intensivo aqui, né? Ainda bem. Tem uma capinha ali. Vamos lá pegar uma capinha, gente. Faz tempo que a gente não pega uma capinha, né, velho? Uhum. Ah, então. Tá vendo lá... A galera que já testou o VR do Play 54, tá top mesmo, né, velho? Já que, tipo assim, como vai ter o console, ele vai transmitir já a imagem normalmente, né? Que não é uma preocupação muito grande dos jogos no PC. É tipo, acho que já vai ter um controle de estabilidade melhor. Acho que vai, tipo assim, pra galera assistir, acho que o VR do PlayStation 5 Acho que vai ser mais top, tá ligado? Até eu não vi ninguém falando ainda, mas... Depois do Play 4 lá, que era o maior gambiarra, mas era até melhor pra galera poder assistir, né? O que acontece com você quando tudo isso é terminado? Eu não posso dizer com certeza. Mas vamos não se preocupar por mim, por agora. Nós temos lugares para estar. Copy that. Bom, vamos fazer um labirinto, gente. Pegar uma capa nova. Já faz tempo, né, que a gente não troca de capa aí. Mas... Uuuu, agora que eu lembrei da última luta de nós do labirinto, cara. O destino lá me deu uma tristeza, velho. E, rapaz... Ah! Tá meio estranho, velho, esse labirinto aqui, na moral. Se bem que agora A gente tem aquela pranchinha de surf lá, né Consegui ir pro outro lá, velho Vamos fazer um lugar direito Pronto Não é um ótimo bem-vindo Pelo menos você tem um bem-vindo Tinha que finalizar com o Crisol, o ataque especial Uma pedra O que é uma bolinha de água, gente? Não faz sentido Quer jogar um jato de água, né Sei lá Que escurro assim, cara Se fosse um jato contínuo Que nem tem aquelas rajadas de pedra lá Podia ser um negócio assim, cara Olha, linha de água Mistura com o gelo lá Tinha uns bichos, né Que misturavam água e gelo Você sabe o que fazer Tá com o bicho, mano Da hora, esse poderzinho que junta é geral, mano Tem uns que estão resistentes à água ali Tente a todos Puxa Ah, tem que finalizar com mais que o top ali, né Puxa, vamos aqui Tinha que finalizar combate Alguma coisa, ué Será que tem que ser o ultimate skill assim que acaba o combate? Não é possível É meio tosco, né? Não faz muito sentido Puxa Puxa que não seja um boss meio merda, né No final, mano Tem que ser um chicote de água É, tem várias coisas, mas acho que escolheram o pior, né, mano Bom, aliás, não sei que tenha gelo também, mas mesmo assim ainda é meio feio, né Aqui tava escrito o último inimigo do combate, então Puxa, meio tosco isso, né Ah, acho que poder finalizar combate, mas último bicho do combate, cara Pode ser isso, já que finalizou alguns bichos ali, né Mas não matou Ah, que esse negócio aí é tipo desafio, zomei Vai dar uma aumentada no poder Isso é meio merda Aprender a cair mais de boa, velho Ok, vamos dançar Com dançar, eu acho que você quer dizer, batalhar um outro até que alguém caia Ó, tipo essa rajadinha de pedra ali, top Podia melhorar ela, né É, eu vou, tipo assim, pra... Conseguir... Peraí Aqui... Não Era o último Fica atento, tem que ficar atento Graça Cadê? Esse é o último? É, né Não, pera, acho que houve outro bicho Dá uma checada no ambiente É, acho que ele é o último É, esse mesmo Só precisa fazer isso mais três vezes agora, velho Ver que é o último e tacar essa magia Opa, e aí, Flamin Qual que eu achei melhor? Hi-Fi É que nem eu falei pra galera, mano Nossa, é muito estranho, né Comparar esses dois jogos assim Mas... Se fosse pra escolher um Com certeza eu escolheria o Hi-Fi Parece muito mais promissor É, jogos completamente diferentes, né Próximo mês só vai poder escolher um Ó o Puzzle Faz tempo, hein Quem faz o Puzzle Peraí Ó, cadê? Cadê som, né? Cadê som? Pra concentrar, velho Cara, como que começou mesmo o bagulho? Peraí Deixa eu ver aqui Puxa esse aqui assim Aí puxa esse aqui Puxa aqui Ah, tá Beleza, tranquilo Quer pra você Ficar concentrando, né É uma bagaça Ó, alguém sabe pra que Que serve essa moeda antiga? Eu tava esperando o jogo Aparecer alguma coisa assim Com moeda antiga Mas até agora eu não vi nada não, velho Eu não sei pra que serve essa bagaça, velho O jogo é muito confuso pra mim, mano Muita coisa Não tô ligado, não Esse aqui tem bastante mana, né, velho Pode colocar o plus aqui, ó Que cria o vórtice d'água Suga os inimigos Aí, ó Tipo, dá uma aumentada violenta, né, cara? Esse aqui aumenta o número de flechas É esse aqui, mano Eu tô achando o especial dele meio Xuxo, tá? Tá É esse aqui, velho Para a flecha Eu carregar a magia Depois outra libera Nananã Tá mais chuvinha A gente não tem ponto suficiente, né Pra deixar no máximo, velho Esse aqui cura veneno, né Mas Eu nem vi esse veneno, velho Tá bom Melhor essa capinha, velho Ou a pedrinha ali, velho Pô, esse Cagmuxa aqui Eu acho que vou colocar esse aqui, velho Vai ser bem interessante Beijão Vou botar foguinho Vou pegar, vou colocar uma lancinha mais top aqui Pronto Acabou os negócios Quase zerado Tem umas coisinhas interessantes aí, gente Vou deixar aqui esse aqui, mano A lancinha vai estar um pouco melhor Vambora, mano Acho que agora já Ah, que eu tenho que ir pro lado errado Daqui a pouco Se vocês comentarem o hi-fi Acho que daqui a pouco Eu vou pôr o hi-fi lá, velho Hoje eu postei a primeira parte lá Do joguinho Acho que a galera curtiu, velho Acho que, pô Eu só vi Elogio, velho Foi uma surpresa muito foda, velho Faz Pode, né Uma bomba e uma pérola No mesmo mês Ah, ué Ah, tá Esse é o medial Quando a gente enfrentou Era o menor Então vai com o granão Só se você quiser saber O que está acontecendo Caga um bicho Caga um bicho Ah, que só distrai os bichos Mas dá um daninho, né Certo ali Ah, ele dá uma distraída, cara Isso é muito bom, mano Rapaz, que fogo é o canal aqui, hein Cara, da hora isso aí, mano Vai ser bem útil É, eles batem Caraca Era vermelho? Meu Deus, que confusão Caga aí, minha filha Cara, é foda quando você quer segurar a skill pra soltar a lança e ela dar um ataque pra frente, mano Foi justamente o que aconteceu aqui, velho Foda, mano O pior é que o Shinji Mikami, né A equipe dele lá Tipo, eu até falei lá pra vocês, né Que eles querem fazer Equipe jovem lá Treinar a galera com jogos diferenciados, né Mas, tipo, é engraçado, né Ver que saiu do The Evil Within lá Pro Ghostwire E depois esse High Fighter, né Joguinhos mais Com pegada mais terror, né Um jogo totalmente colorido E... engraçado Eu, na verdade, tenho que lutar com essa coisa, não é Só se você quiser saber o que está lá dentro Vem, vi que ele está dando esse ataque Nossa, quase banho Não Aí, ó Pô, eu quero segurar pra dar a lança Ela vai dar um ataque, cara Que ódio que ela faz isso Cara, o que eu tenho que fazer? Apertar mais... Mais rápido, assim Tipo, afundar o botão aqui, mano Pra entender que eu quero tacar a lança Não sei, cara Vou dar, tipo... Não, eu quero puxar a lança, ó Tipo, segurar pra virar a lança, tá E se você só aperta, ela faz isso Porque às vezes ela vai dar um ataque pra frente Aí quando ela dá o ataque, mano Aí já era, cara Aí vai pra frente e toma Gostoso Só apertando direito Que diabo que eu estou fazendo, tá Quando eu estou saindo correndo e aperto assim, ó Ela sempre vai fazer alguma skill doida Tem que estar parada, né Não posso estar no parquinho Olha lá É isso, né Eu não posso estar correndo e parar Pra fazer o negócio Tem que parar E depois apertar Isso é meio... Olha lá Não é muito intuitivo, tá Aqui, você tá no gameplay aqui, ó Quer já fazer o negócio? Tá correndo, ó Aqui, tá correndo, ai Mas, mesmo assim, ó Caralho Mas, mesmo assim, ó Caralho Não posso funcionar mesmo Pode dar um ataque vermelho Ah Ah Você é meu! É esse que ataque que eu to tomando aqui! Ai eu viajei mesmo! É sempre pega assim no meio do ataque cara! Puta que pariu! É tem que deixar o analógico neutro ali! Mas quando a gente dá o parkour assim e ela fica correndo... Ela continua correndo mesmo quando eu não to mexendo no analógico. Tá no hard não! É só nesse bicho aqui que eu to morrendo! Ah, nem de boa! Quando a gente ativa aqui ela fica correndo no tempo, tá ligado? Mesmo quando eu solto... O bolinha até... Ah, se eu soltar o bolinha e o analógico acho que ela para mesmo! A gente fica meio parado assim, né? Esperar, parar e aí fazer o negócio! Ok! Tem que soltar os dois botões! Tem que esperar um pouquinho! Se você fizer logo em seguida ela já dá um ataque! Ai, caralho! De novo isso! Esse ataque dele não vou conseguir prever ali para poder dar skill! Espera um pouquinho e solta! Para, 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 espera um pouquinho e solta! Você vai dar uma volta um pouquinho e solta! Ah tá, tomou um daninho, cara, espere um pouquinho, sobe Ops, ah, não esperei, tá vendo? O chefe é forte, mano, com bastante tank Vai, minha filha, vai Dá pra dar o triângulo aqui? Ah, cara, que merda, velho Por quê? Não deu pra dar o ataque lá top, mano, que tira pra caralho Não deu pra dar o ataque, mano Ataque crete, mano Um ataque ali saltando pro inimigo, que eu tô completando ali sem querer Ah, merda, vai Porra, mano, é, 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 só que eu não esperei o suficiente, cara Aí ela deu o ataque pra frente, cara Meu Deus Essa lança vai me matar muitas vezes, né Foda, né, mano Todas as mortes foi pelo, quase pelo mesmo motivo, né, cara Que merda, cara No jogo tem, tem um, tem uns probleminha no gameplay aí, cara Todas as vezes falei, cara Caralho Hum Vamos esperar 15 framers, porra Se ela está em frente Ah vou segurar que eu ia conseguir defender essa ai bicho ta dando mais trabalho que as tia lá caramba velho não acredito ele ta... esse bicho ta forte ta dando uns ataques muito fortes deixa eu ver aqui equipamento pra ver se tem alguma coisa dando... nossa eu tinha pego aqui né outra capinha do começo lá cadê tem um que da mais defesa e vida vou focar esse aqui velho e aqui e aqui e aqui e aqui o impeton nunca ta cheio essa bagaça vambora mano ta batendo forte ta batendo forte ta desafio ta desafio eu tenho que lutar com essa coisa não é? só se você quiser saber o que está em frente tá certo que tipo o fogo ta... ta dando lá o... vulnerado e tal né testar umas... pedrinha também né tá resistente mas pelo menos a gente não vai ficar tentando tacar a lança né e se lascar ops era isso que eu queria fazer lá fica bomba pra ele lá e aí dá pra ser preso ok mas tipo assim aí eu não vou ter o problema do... né de... tentar soltar a lança e ficar vulnerável né o ataque cara caralho acabou a NG acho que eu tomei e aí e aí e aí e aí é bem boa quando tá no x1 né e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí É, tá, tá, tá tenso, tá tenso. Tem que ser um foguinho mesmo, mano. Tem que aprender a lá, controlar melhor a mansinha, então, né, daí, esperar mais. Ops, nem dá pra pegar ele, né, velho. Tem que ser foguinho mesmo, mano. Tem que tomar cuidado aqui perto, porque tem hora que nem se vê os ataques do bicho. O next one's gonna hurt. I mean, that's all it does. Agora foi. E, boa. Ah! Certo, meio dano. A gente tinha acabado o Kagebush lá ainda, já deu pra eu salvar outro. Ehehehe, morreu. Caraca, esse deu trabalho, hein. Esse tem que concentrar um pouquinho mais aí. Caraca, tio. Tá tomando muito dano. Filma anti-dano. Finalmente, finalmente. Pô, aquele escudinho de pedra lá, talvez seja uma boa liberar, né, pra umas situações assim. Aí foi, gente, foi. Aí deu trabalho, deu trabalho. Mas não foi luta chata, né, que nem com aquele da água lá, velho. Nossa, aquele lá foi ridículo, velho. Pelo Deus do céu. Uma dessas coisas, de novo. Onde eles estavam tomando? Onde era, eu espero que a capa que a gente ganha aqui seja uma bem legal, velho. Não preciso nem, tipo, de ser poderosa, de ser bonita. Ah, não, não, não. Aumenta a chance de acerto crítico quando a magia do ímpeto estiver totalmente carregada. Acertos críticos podem envenenar inimigos. Caraca, velho. Ou seja, só não usar o ímpeto lá, né. Então, é isso que envenena os inimigos lá, velho. Calma, filha, calma. Ah, deixa eu ver aqui. Cara, realmente, o lugar onde... Esse aqui é uma parte, né. Acho que o castelo dela tá aqui ainda, né. Faz longe pra caramba. Deixar já mais ou menos perto, a gente para naquele esconderijo ali. É nóis. Tem uma torre do Sauron ali, cara. Nossa, nem olhando agora... No mapa não parece tão longe, né. Torre de Pisa ali, né. O que acontece com você quando tudo isso está terminando? Não sei se você não tem certeza. Mas não vamos nos preocupar sem você por agora. Nós temos lugares para estar. Copy, tá? Passaralho, velho. Cadê, mano? Bombinha pros bichos aqui Ai, ai Cadê? Da água tem o tornadinho Que eu acho que pega, né? Nesses bichos chatos aqui Ó Tem gente, mole a pena deles, aí eles ficam pesados, né? Não pode voar direito Calma aí, tio, talvez vai chegar Vai até um barulhinho, né? Top Prender ele aqui, ó, tacar a cobra nele Aí taca o tornado no pé dele aqui, ó Que tá preso, vem da bola A combinação das skills da água, assim, elas são bem legais, cara Fazer umas paradas bem doidas Vou até prender com o bagulho da pedra lá Atacar o tornadinho no pé Tá achando que esse golpe dele é... Ele é o Jim, né? Vai, gente, aqui, não Podia finalizar no crisol lá, velho Cuidado Tira mais um pouquinho, tira mais um pouquinho Foga Ah! Ah! Vai ter pego bem no pé dele, mano Agora não vai sair dali, cara Vem aqui, vem Sério, brother Isso, boa Ele recuperou um pouquinho de vida, né? Se é um bar... Droga Vai ter que morrer, então Se for que ele Não vai carregar o ímpico, né? Vamos só finalizar ele Ah, caiu agora Ah, fala sério Só porque matou, né? Olha aí, mano Bichinho aqui qualquer, ó Sente o espelho O outro lá 13 Pra sair que a gente não tinha eliminado de fato, né? Tá Vinha Mano, velho Tô precisando de mano Tô precisando de mano Dá pra combinar se for do mesmo elemento? Não Olha umas loucuras doidas, hein? Pô Cabe a fogo, né? Beleza Caralho, bicho é forte, hein? Caralho, mano Os bichos na verdade Tão ficando bem fortes, né? Cara Tô achando que ele vai ter que ficar uma zupada, hein? O próximo vai hurtar Aí vai acontecer alguma coisa Oh, onde você vai, velho? Olha que eu taquei uns clones ali top, tá ligado? Arredou pra caralho Arredou pra caralho Boa noite Finalizando o que eles Olha, os clones mataram, velho Droga Deu bastante XP Cadê? Acho que foi naquela corredição ali, velho Pra gente dar verificada, né? No que tem no local Perigo A capa ali, capa ali, capa um monte de lugar Caralho Caralho Pra ver esses bicho voadores safados, mano Hum A água agora ficou da hora, hein? O especial, velho Caralho Meu Deus do céu Olha que eu tô me usando aqui com outra palavra Não sei nem da onde Sério que eu morri, cara? Ai, ai, ai Muito confuso, cara Muito confuso, velho Mas olha que eu tô nos dando aí Sei lá da onde Bicho lazarento Tentar chegar no esconderijo novo ali, cara A gente já vaza Queria ter caído assim Bonito ali, velho Podia ser água aqui na pente de surf, né, velho Bom, já fica na porta do gol ali, né, cara? Pra gente voltar Opa, e aí, Edna? Tudo bom? Dois poçãozinhos aqui Que eu gastei muito agora, velho Caralho Já tem lido aqui O bagulho do castelo, velho Pegou, por último Foi esse aqui Que não colocamos nada, né? Esse aqui ele melhora Todas as magias, né, cara Esse colar aqui Ele parece bem bom, mano Tudo pra ímpeto, mano Tudo pra ímpeto Nossa Tá faltando umas pedras aqui, hein Fazer pedra, velho Na moral Tá aquele ali por enquanto, então, velho Tem aqui quais pedras, né Que a gente precisa de fato Pronto Vamos descansar E bom É, vamos lá Vamos partir pro Hi-Fi, gente Ó o gatinho dormindo junto, mano O jogo é fofo, velho Menos esse, né Ó Pior que No hi-fi também, né Tem o gatinho lá e tal Os gatinhos estão dominando os jogos de novo, velho É, culpa do stray Ah, esse aqui falta colocar um treco ali, né E é nóis A capa é bonita, velho É, já não parece mais a rede de pesca furada, né Tá Beleza, então, gente Depois a gente volta Aí Eu não sei se eu Eu vou ali Tipo, tem coisa perto aqui, ó Tipo, capa aqui Capa aqui Aí depois a gente Vem pra cá A gente vai ter que fazer uma parte aqui Depois que vamos pro castelo, né Beleza Tranquilo Fica pra próxima